Devocional tudo para ele 3 de novembro Escravo de Jesus Texto básico, Gálatas 2, 19 e 20 Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim Estas palavras significam dar um fim a minha independência Com minhas próprias mãos e me submeter totalmente à supremacia do Senhor Jesus Ninguém poderá fazer isso por mim, tenho que fazê-lo eu mesmo Deus poderá fazer-me chegar à beira dessa decisão 365 vezes por ano, mas não pode obrigar-me a tomá-la Essa decisão implica no rompimento da casca da minha independência com relação a Deus E na colocação da minha personalidade em união com ele, não em prol de minhas próprias ideias Mas visando a absoluta lealdade a Jesus Uma vez alcançada essa posição, não há mais espaço para discussão Poucos de nós sabem realmente o que é ser leal a Jesus Como diz a frase, por minha causa É essa lealdade que torna o cristão inabalável Em você já se deu esse rompimento? O que passar disso é fraude religiosa? Há uma única coisa a se resolver Renunciarei? Rendermiei a Jesus Cristo sem impor quaisquer condições Quanto à forma desse rompimento? Primeiro tenho que me desprender da minha realização pessoal Isso feito, realiza-se imediatamente a identificação sobrenatural E o testemunho do Espírito de Deus é inconfundível Fui crucificado com Cristo Renunciar deliberadamente a meus próprios direitos E me tornar escravo de Jesus Cristo É o grande anseio do cristianismo Enquanto eu não fizer isso Nem sequer comecei a ser discípulo Se apenas um aluno por ano Ouvisse o chamado de Deus Isso seria a razão suficiente Para que Deus permitisse a existência desta escola Como instituição acadêmica Ela não tem valor Ela só existe Para que Deus possa se servir da vida de seus alunos Irá ele se revir-se de nós? Ou estamos obcecados pelo ideal Daquilo que viremos a ser? Um parêntese aqui Dá para perceber, portanto Que este devocional de Oswald Chambers É o devocional de ministrações A alunos de missões No início do século XX Onde ele ministrava naquela escola missionária Onde ele se revir-se de nós? Onde ele se revir-se de nós?